Música Fala rapazes da beleza Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pixelmon 5.0 né E bom galerinha, eu queria falar pra vocês que eu atualizei finalmente a nova série de Pixelmon aqui né Bom, ela vai continuar com o nome de Pixelmon 5.0 porque é o nome da série Mas a gente tá com o mod do Pixelmon 5.0.1, beleza? Que atualizou algumas coisinhas Bom, eu não vi exatamente o que atualizou O que eu sei que atualizou foi o Teasel O Teasel, que é aquele negócio de colocar as estátuas, tá ligado? Atualizou também os iniciais de Carlos Estão spawnando agora, então a gente pode tirar aquele Poké Spawn de lá já né E, é, vocês me falaram que tem Pokémon level 200 Cara, eu vou testar isso daqui a pouquinho com vocês Mas antes, eu queria falar pra vocês deixarem mano Muito like aqui embaixo pra sair e continuar, beleza mano Vamos arrebentar o botão de like aí Porque mano, muita gente vê o vídeo, muita gente esquece de deixar o like mano E não custa nada pra vocês velho Eu me mato pra trazer os vídeos aqui mano Tipo, a gente fica cansado, fica 3, 4 horas pra gravar um vídeo Então mano, deixa o like por favor mano, não custa nada, demorou galerinha? Bom, se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo Ativa o sininho mano, porque toda vez que sair Pixelmon, Pokémon XY Você vai receber a notificação do celular Então mano, ativa o sininho aí embaixo, beleza? E é nóis, então vamos lá Bom, eu vou fazer um teste, não, vou fazer agora mano esse teste Vocês me falaram que tem Pokémon level 200, cara É o que mano? É o que? Como assim mano? Me falaram, mano, pior que não foi uma pessoa que falou que tem level 200 Foram várias, tá ligado? Por isso que eu quero testar logo isso daí mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar um novo mapa, mano Tipo assim, um mapa sem ser a da série aqui mano E vou testar, tipo, dando Hurricane por algum lendário, tá ligado? E vou ver se mano, realmente dá pra colocar ele no level 200 Se der mano, vai ser mano, absurdamente, absurdo Porque mano, imagina um Mewtwo level 200 Mano, ninguém para, sério Um Mewtwo com o dobro de ataque Com o dobro de Special Attack Com o dobro de Speed, mano Mano, ninguém para um bicho desse, sério mesmo Ninguém para, se eu for um Pokémon fantasma mesmo, mano Porque velho, meu pai amado, sério Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou sair aqui do mundo Eu vou sair aqui do mundo Beleza E vou criar um mundo novo aqui E vou testar com vocês agora, beleza? Bom, já tô aqui no mundo Vamos aqui então dar um Poker Give Wolf Underline das Rave Mewtwo LVL 100 Beleza Tô aqui com Mewtwo level 100, mano Agora vamos pegar uma Hurricane Não é possível que ele ia passar de level 2, mano Não é possível Ó, não deu Não deu Não deu, ó Eu vou fazer a mesma coisa LVL 200 Olha lá, só 100 O máximo é 100, velho O máximo é 100 Então, mano Eu acho Eu creio eu, mano Não sei se é sim Pode ser que, mano Aquele Ah, como que é? É Expert Share Aqui, ó Isso daqui Dê mais experiência, tá ligado? Eu não sei, mano Isso daqui eu não sei ainda, ó Ó, nem consegui equipar neles Na verdade eu nem sei usar esse daqui, mano Nem sei como que eu uso esse XP AWO aí, tá ligado? Mas Não é assim, galera Eu acho que não tem O level 200 não Porque se tivesse Ia ser muito apelão Então se eu tô fazendo errado, mano Deixa aí nos comentários Como que faz os lendários Os pokémons normais Level 200 Porque eu quero saber, mano Porque eu acho que não tem não, galerinha Então vamos voltar pro nosso mundo lá E fazer nosso episódiozinho Porque eu só queria mostrar pra vocês Se realmente que não dá pra fazer O pokémon level 200 Bom Muita gente ontem Me falou que essa daqui Não é melhor Na verdade foram poucas pessoas, mano Me falaram que essa não é melhor Nature pra Latias Porque ela também é tipo dragão E ataques dragão São físicos Porém Eu não vou fazer uma Latias dragão Eu quero Ei, que que é isso? Que que é isso? Ué, Brie Ah, então esse danadinho inconveniente Ele vai mudar da vila Ah, danadinho inconveniente Beleza Bom, é Eu vou fazer a Latias Mas voltando pro psíquico Tá ligado? Porque eu prefiro Pokémon psíquico Que Pokémon dragão Porém, mano É O Pokémon dragão É muito forte também Tá ligado? Se você colocar um Dragon Dance Mano Em um Outrage Por exemplo, velho Meu Deus Você arregaça um time Tá ligado? Porque o Dragon Dance Ele aumenta os ataques Tá ligado? Ele aumenta todos os negócios E o Outrage É o melhor ataque, velho Então, mano Arregaça, time Arregaça Por exemplo Um Raikwaz Adamant Com Com Dragon Dance E Outrage Mano Ele pode levar até Um time de lendários Sério mesmo Ele pode até levar Um time de lendários Porque, mano Raikwaz Mano Se for bem treinado Meu Deus, mano Sério É tudo hit e kill, velho Então o que eu vou fazer agora, galerinha Eu quero, mano Ir pra um river, mano Um river Porque eu quero começar A ver se eu consigo Achar aqueles lendários novos Sabe? Aquele O Azelf O Miss Preach O Ux Tá ligado? Porque eu não encontrei eles Até agora nessa minha série, mano E eu quero muito ver eles Tipo assim Eu já vi eles spawnando Tá ligado? Já vi, tipo Dando no chat Ah, um lendário nasceu no Rio Só que, mano Eu não cheguei a vê-los ainda Só no game mode mesmo Tá ligado? Em outro mundo Só que eu não vi ele ainda Vamos ver Vamos ver PitBall, beleza Ali deve ser Onde nasceu O Coisa, mano Como é o nome dele, mano? O Ah, esqueci o nome, mano O Dirat O Dirat deve spawnar aqui, mano Aqui é Extreme Hills Tem que ser Extreme Hills M Se eu não me engano, velho Sério Eu acho que tem que ser Extreme Hills M Sério mesmo Beleza Aqui deve ser um bom lugar Que eles nascem, ó É Plains, mano Aqui River River, River, River River, aqui deve ser um bom lugar que eles nascem Sério mesmo Aqui deve ser um bom lugar que eles nascem De verdade Mas Eu acho que não vai nascer agora de primeiro assim, mano Eu acho que é bem complicadinho de nascer, tá ligado? Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu não sei, mano Não sei se eu fico aqui esperando Ó, tá anoitecendo, mano Tá anoitecendo É durante anoitecer que nasce algum, mano Eu não lembro qual Eu vou ficar aqui só esperando anoitecer, mano Vamos ver Vamos ver Eu acho que não vai nascer, não, mano É muito improvável, mano Mas se não nascer A gente vai lá e dá um outro rolê, mano A gente dá um rolezinho E tal Galera Vamos ver Aqui é beach, mano Aqui é beach Aqui é praia Opa, tem uns carvãozinhos aqui, ó Ai Beleza Volta lá Vou pegar esses carvãozinhos, mano Que a gente tá precisando também Olha Tem um monte de minério aqui, mano E eu não pego, mano Olha isso Vou começar a pegar tudo, mano Todos os minérios são importantes Sério Tudo é importante Pra fazer alguma roupa Pra fazer qualquer coisa, tá ligado E eu quero fazer uma time aqui, galera Sei lá Que time vocês querem que eu faça? Ai, não tem o negócio de grafitar Sei lá Tem a Team Magma A Team Aqua A Equipe Rocket Tipo, a armadura mesmo, tá ligado Fica muito bonitinho, mano Entendeu? Então, mano Eu vou fazer alguma armadura depois Deixa eu entrar aqui Ver se tem alguma coisa Tipo, a física Sim Eu acho que não vai ter, mano Eu acho que não vai ter Ah, tem um ferrinho aqui Vou pegar, mano Porque a gente tá precisando de ferro De bastante ferro Vou falar pra vocês Então, beleza Vamos pegar aqui Aqui E aqui Beleza Acho que não tem mais nada de Muito importante aqui, não, né? Creio que não Então, vamos voltar ali pra cima Mas vamos voltar pra casa Porque não nasceu E eu acho que de noite Só nasce o Wux, eu acho No, no Rio Então, mano Vamos voltar pra cima Aqui Beleza Tá, então não nasceu, né? E, mano Me falaram que tá Será que eles melhoraram O spawn dessa atualização? Porque antes o spawn Dos lendários Estavam muito mais fáceis Os lendários novos Tipo, a Lattes A Lattes Os lendários do Rio Estavam muito mais fáceis Entendeu? Então, eu acho que Será que eles melhoraram isso, mano? Não sei E tem uma Pokéball aqui Deixa eu pegar aqui Peguei uma Duskball Ah, nem tenho Muita Duskball, né? Nem tenho tanta Duskball Assim, relaxa Tudo bem Eu queria pegar um Pokémonzinho novo, mano Na verdade, eu precisava fazer mesmo, mano Era minha área de Breeding Já, né, galera? Minha área de Breeding Pra começar a bridar Esses lendários malditos E vou mostrar essa Blaine, mano Vou mostrar essa Blaine Porque ele pode ver Que vem a diamante, mano Aqui, beleza Dá um Psique Vai jogando a Psique com outra coisa Beleza? Ah, Gasteel Beleza Ele não deu diamante Tudo bem Tudo bem Bom, eu acho que eu vou começar a fazer minha área de Breeding mesmo, velho Sério Eu... Mano, será que dá pra mim bridar o Latios e a Latias? Eu acho que não, né, velho? Porque geralmente os Pokémons lendários Eles não têm sexo, entendeu? Só que o Latios e a Latias Eles têm sexo Então, velho Pode ser que dá pra cruzar eles, entendeu? Então pode ser que eu fosse um tente aí Fazer um... De cruzar lendários, mano Se eu conseguir cruzar Será que eu vou ter Tipo um Latios e Latias Tipo infinito Só que eu acho que é quase impossível, mano Sério Eu acho que é quase impossível Então, mano Já que eu não encontrei nada aqui Eu vou voltar pra casa Porque, mano Não deu pra eu encontrar nada E eu vou fazer as minhas coisinhas lá Que eu tenho que fazer Demorou, galera? Então Eu vou me matar aqui, ó Uou Volta, Latias E já volto Bom Eu tava olhando aqui na minha casa, galerinha E olha esses dois ataques Que tem aqui na minha casa Tem um Psy-Shock E um Psy-Wave, mano Eu vou ver se esses dois ataques Eles entram no meu... No meu Latios e Latias Mas com a certeza que entram, velho Snorri Vamos ver o que mais aqui Smackdown Não quero Vamos ver aqui em cima Tem um Track Room Que eu acho que também é psíquico Um... At-Voice Não, é um ataque normal E aqui, beleza Então vamos ver, mano Psy-Shock Psy-Shock é legal, hein Hum, beleza Coloquei E um Psy-Wave Um Psy-Wave Detarque de ataque O item Psy-Wave Detarque vai Intensidade Será que esse Psy-Wave Ele deixa, tipo Eu não vou colocar Porque eu não entendi muito bem O que ele faz Mas Depois eu vou precisar certinho Pelo que eu entendi Isso aqui não pode aprender O Dragon Rage Ele não pode aprender O Dragon Rage, mano É um ataque dragão, velho Caraca, velho Deixa eu ver o At-Voice Acho que o At-Voice Ele consegue aprender Também não, mano Caraca Caraca, velho Caraca, Latias Vamos ver esse daqui Outro At-Voice Smackdown Também não Meu Deus Vamos ver Snorri At-Voice também Psy-Wave consegue Beleza, mano Pelo menos a gente colocou Um Psy-Shock Vamos testar esse Psy-Shock Agora, mano Deve ser bastante forte Esse Psy-Shock Eu quero deixar logo A minha Latias No level No level No level 100, velho Porque, mano Ela pra mim Vai ser o melhor Meu melhor Pokémon Por enquanto, entendeu E também quero Começar a treinar Um Donadinho Inconveniente Aqui, mano Que eu vou começar A treinar ele agora Cadê esse Donadinho Inconveniente? Aqui, mano Ó Aqui 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 Vamos realar ele aqui Vamos realar ele aqui Que eu vou começar A treinar você agora Froak Froak Shine, mano Nossa Senhora Pra quem não viu A gente capturou Esse Froak No último episódio, velho E sim Ele é Shine, mano Caraca Então, vamos Upar ele, mano Eu quero deixar ele Pelo menos no Frogadier No episódio de hoje, mano Então, vamos lá Ali, ó Um Ursaring Vamos rebentar ele, ó Vamos rebentar ele ali Aqui, ó Vamos rebentar com ele aqui, ó O tamanho desse Ursaring, mano Meu pai amado Beleza A gente veio aqui 39 Taca o Froak Beleza Aí troca pra lá Ele vai tomar uma porradinha Nem tomou Agora Precisa de choque Falou Falou 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 Opa, ele aprendeu o leak Eu vou colocar no lugar do Grow Porque eu não gosto muito do Grow, velho Eu não gosto de ataque Grow Então, vamos jogar esses lixos aqui fora Beleza Vamos dar uma olhada no céu, mano Se tem mais algum outro Pokémon A gente podia Evoluir ele, né Logo, né, mano Faltam só 4 levels agora Calma Ai Vem algum Pokémon level alto, vai Vamos ver se a gente ia avessando o Grau aqui Algum Pokémon level alto Ahn Ahn Ela faz um barulho muito legal, né Esse aqui é um treinador, mano Não é um Pokémon Ali, ó Um Raichu Um Raichu Pode ser o Raichu Beleza Aqui Froak 38 Beleza Beleza Joga Latias Beleza Latias Psaix Beleza Agora vamos ver 13, 14, 15 Depender do Water Plus Eu vou colocar no lugar do Do Pound E beleza Ainda falta Nossa, ainda falta bastante, velho Deixa eu ver que leva esse ponto de riso, ué Level 7, ué Vai, vai Você também Ele vai upar um level, eu acho Latias Beleza Psyche Beleza 15 Ah, agora falta mais um Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ai, meu Deus Não tem nenhum Pokémonzinho aqui, não Ai, meu Deus do céu Não tem nenhum Pokémonzinho Ah, tem um Abro Mas, mano O Abro é só chegar perto dele Ele vai se teleportar lá pra casa da mãe Joana, tá ligado? Então eu nem vou lá tentar, mano Nem vou lá tentar, porque nem vale a pena, ó Aqui, ó Fica vendo Ele vai se teleportar lá pra casa da mãe Joana, ó 1, 2, 3 e... Falei pra vocês Eu falo pra vocês Eu falo pra vocês Eu falo pra vocês Tá Ali, ó Um Psy Psyduck É o 22 Acho que ele vai upar Acho que ele vai upar, se duvidar Vamos testar aqui Que level que você é Você que level, tiozinho Esse é o cabeçudinho Que level que você é É, pode ser você mesmo Vai Beleza Joga lá, tias Beleza Um Psyck Beleza Ixi, não, pô Vou ter que jogar no outro Psyck também Aqui, aqui em cima, aqui em cima Beleza Beleza Nossa, eu errei, mano Eu errei, calma Beleza Acertei Ah, joguei o Lattes Em vez da Lattes, mano Tá, mas ele dá conta também Beleza 16 E agora, galera Então, vai, caraca Vai Que cor que será que ele fica, mano O Fragadar Eu sei que o Greninja Ele fica preto, mano Na evolução dele Shine Mas vamos ver se não dá nada de inconveniente aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Olha lá, olha lá Como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai Uou Uou Que cor que ele fica Ah, mentira Que ele só ficou um pouquinho Ah, mano Ah, mano Por que que o seu Shine É só um pouquinho diferente Viu, filho Ah, mas tudo bem, mano Pelo menos você é Shine, né Pelo menos na última evolução Você vai ficar pretão, mano Nossa, tio Pior que é o É o Greninja Shine Perfeito Se for ver, mano Que eu gosto dessa natureza Pra ele, mano Caraca, tio Beleza, mano Ótimo O Greninja não Porque é o Forgadire ainda, né Mas tudo bem Tudo bem Então tá, velho É... Eu acho que não tem muito o que fazer No próximo episódio Eu vou esperar nascer aqueles lendários Que eu falei pra vocês Do Rio Porque eu quero muito capturar Porque eu quero muito capturar um daqueles lá, mano Sério Eu quero muito capturar um daqueles Então, velho Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio Então, velho Se você curtiu, já sabe Deixa muito like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Beleza, galera Então, mano Vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo Se você não for inscrito no canal Se inscreve Clica no botão de inscrever-se aí embaixo E se você já for inscrito Ativa o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo Demorou, galera? Bom, hoje vamos ter mais dois vídeos Além desse Não sei que vídeo vai ter da tarde Mas a noite tem a nossa série de Pokémon XY Que é a série que vocês estão amando, velho Então, mano Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum episódio da série E é nóis, beleza? Então, é isso aí Se você curtiu, já sabe Deixa o like bonito Que vai ter meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Segue lá que é nóis Então é isso aí Um beijo